Uma das preocupações que surgiram bem recentemente é o consumo de energia e o consumo de máquina que esses grandes processamentos de dados trazem também. E existem várias coisas que a gente pode fazer em engenharia de dados, a gente faz muito isso. Existem algumas linguagens que usam mais recursos de máquinas e outras usam menos recursos de máquina. Por exemplo, o Python, que é bastante usado, é uma linguagem que usa muito recurso. O Java é uma linguagem que já usa menos recursos de processamento. Uma coisa que a gente faz muito é tentar estimar a intersecção entre dois conjuntos. Existe um algoritmo chamado MinHash, que é bem fácil de entender, que é um algoritmo que você pega a intersecção de um conjunto, divide pela união do conjunto, e aí você consegue ter uma estimativa de um percentual que você multiplica pelo total lá e vai dar o número de pessoas. Mas então, como esse algoritmo, tem muitos outros algoritmos que uma pessoa que é boa em engenharia de dados deveria conhecer esses algoritmos todos. Tem livros que descrevem todos esses algoritmos. No momento que você conhece esses algoritmos todos, você sabe quando usar cada um e como é que você faz para fazer essas estimativas. Então, vamos.